Só que a live, assim, cabrou um pouco em questões de batalhas e tal, então dei uma parada e entretanto vim para Portugal, então a minha rotina aqui é muito, é mais movimentada, então 5.2, mas bora bater os 10 pontos, 10 pontos, 10 curtidas pessoal, 10 mil, ai nossa senhora, 10 mil curtidas pessoal. E assim, eu, pessoal, quanto mais vocês puderem contribuir aqui com as metas da live, mais eu venho aqui para a live também e falo coisas boas com vocês, eu faço live a cantar também, fazemos batalhas, a gente conversa muito, então a vossa contribuição é importante para que eu esteja a fazer a live, né? Gente, eu tenho 4 tatuagens Que é do meu Pix, Lima, eu mando na mensagem privada O meu Pix Aqui Aqui E tenho 2 nos turnoselos Aquele ceviche parecia estar bom Estar tão bom Ceviche? O que é isso, Luca? De Lima, 300 300 o quê? Tenho Silva, tenho sim 2 Rui, bom dia Rui Vais mandar 300? É isso sim, viu? É isso sim, Lima Alessandro, oi Bom dia, Cris Só acredito se me mandares mensagem no Instagram, Lima Se me mandares mensagem no Instagram, eu mando o meu Pix e tu envias Se não, não acredito Cris, obrigada, um bom dia para ti também Eu não te conheço, Lima Então Realmente tem muita gente bondosa Que faz isso mesmo E adquire da nossa loja E realmente Tipo assim, quando vocês enviam presentes aqui no TikTok Perde muito o valor, né? Porque 50% é do TikTok E mesmo assim Eu não sei como é que é o TikTok Eu não sei se o meu TikTok está por TikTok Portugal ou do Brasil Porque O nome das comidas não é Ah, é POC Sim, era muito gostoso, Luca Muito bom É que ele sabia a sushi, na verdade, né? Um sushi solto Oi, Rui Tudo bem? Adquire alguma coisa da nossa loja, Lima Nossa loja de produtos masculinos, femininos Aí sim Então manda mensagem no Instagram Manda mensagem no meu Instagram Ai, quando volto para o terra do futebol Eu ainda não sei, Luca Eu estou aqui há uma semana, né? Ainda não sei quando eu volto para o Brasil Mas Também estou bem, Rui Também estou bem Então, tens de adquirir Lima Tens de adquirir André Já tomaste pequeno almoço? Já Inclusive tirei uma foto Só que ainda não publiquei no story do Instagram Vim fazer live Eu sou de Lisboa, pessoal Acabaste de me seguir onde? No Instagram? Ah, vou ver quem é que está a seguir lá no Instagram Obrigada, Henrique Sim, né? Tipo Mas a padaria mesmo é uma padaria lá de Lisboa? Não 6.2 Ah, no TikTok Não sei Não está aqui a mostrar que seguiste Obrigada, Henrique Qual motivo fez você retornar para casa? Então Vim retornar para casa, né? Voltar a estar com a minha família Passear Gravar conteúdo Saudades, né? Saudades Oi, Nina Obrigada, Alessandro Bom dia, Zé O café dos velhos ricos e Beto Não Ah, já sei Não Bom dia, André Tudo bem? O Simão Seguiu no Instagram Quem mais seguiu no Instagram? Adelino Seguiu no Instagram Foi o Simão e o Adelino Que seguiram Bora seguir por lá, pessoal E tenho o meu canal do YouTube também Quem puder Quiser Me acompanhar De outro jeito Diferente Ver os vlogs Que eu estou a fazer Aqui Em Portugal Eu tenho As minhas redes sociais Estão aí na biografia E temos que bater Os mil inscritos lá Eu quero muito subir Também no Instagram E bater dois mil seguidores É sempre saber Não, Rui Eu sou gaúcho Saudades Sempre fará a gente voltar Claro, Luca Claro que sim Obrigada, André Por seguires Obrigada, André